Olá, eu sou Rafael Juan e sou um cara apaixonado pela serigrafia. No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer um degradê em serigrafia. Então vamos lá! Então beleza, seguindo o padrão dos últimos vídeos, eu vou tentar responder as perguntas de alguns inscritos aqui do canal e as pessoas que curtem ali a página dão um like ali na página do Facebook. Hoje estou aqui com o e-mail da Jennifer de Campos e ela pergunta Qual a melhor forma de se fazer essa estampa? Parabéns pelo seu trabalho e tudo mais. Beleza. Você vê aqui que é uma estampa que tem um degradê, certo? A Jennifer poderia fazer essa estampa de duas formas. Você percebe que tem aqui a palavra desperta, é um chapado, certo? E você vê que tem ali um degradê de verde, tem ali um branco e tem ali um rosa por baixo. Ela poderia fazer essa estampa de duas formas. A primeira forma seria ela fazer três telas. Ela faria ali um fundo branco chapado, com a palavra desperta, certo? E faria uma tela para o verde reticulado, degradê, e outra tela para o rosa reticulado, dando esse efeito de gradiente, certo? De degradê. A reticulação de degradê você já aprendeu aqui no canal, na aula que eu ensinou a fazer essa foto aqui do Dime Bag. Show! Mas isso é uma forma mais simples ainda de se fazer essa estampa, com apenas uma tela e três tintas. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, vou soltar aqui dois vídeos mostrando a fazer duas estampas e vamos nessa, que você vai gostar bastante. Vamos lá! Então, beleza. Sem muitas delongas, eu vou começar a colocar aqui. A grande sacada é você colocar uma quantidade legal de tinta na tela. Se você colocar pouco, vai ser difícil depois você pegar o rodo e fazer a cobertura de novo para estampar uma segunda peça ou dar uma segunda demô. Nessa primeira fase, você não precisa se preocupar em deixar as tintas misturadas. Então, eu estou aqui com o meu branco e agora o vermelho. Você percebe que eu deixei um espaço entre uma cor e outra. Agora, com o rodo, você vai tentar dar uma misturada nessas tintas. Então, você faz assim, vai angulando um pouco e dá a puxada. Nesse momento, já vai começar uma pequena mesclagem de cores. As primeiras impressões, não vai ter um degradê tão nítido. Só a parte da segunda, terceira. Vamos dar uma olhada. Você puxa bem firme. Na hora de cobrir, mesma coisa. De sempre. Show. Você vê que tem branco invadindo o azul. Tem branco invadindo o vermelho. Vamos ver. Vou dar aqui uma pré-secada. Vamos lá. Não tem degradê como esse, é bom você fazer com cores semelhantes. Tipo, azul royal e azul celeste. Vermelho vivo e um rosa. Bom, o que você começa a perceber? Uma junção aqui entre o vermelho e o branco. Entre o azul e o branco. Vou mandar aqui um azul mais claro. Uma rosinha mais claro. Troquei aqui de malha. Vamos ver se temos uma mesclagem melhor. Eu percebo que o rosa, que o branco, está invadindo demais o vermelho. Então eu vou colocar um pouco mais de vermelho aqui. Aqui uma segunda impressão, você vê que já ficou bem melhor aqui. A variação do azul médio para o azul celeste e do vermelho para o rosa. Como eu te falei, essa mesclagem vai ficar melhor se você usar tons aproximados. Tipo, vermelho, laranja e amarelo. E assim você segue. Uma impressão nunca vai ser igual a outra. Show? Você percebe que até ficou legal a mesclagem aqui do azul para o azul mais claro, o branco, para o rosinha e o vermelho. Vamos fazer agora um degradê usando cores próximas, cores análogas. Vermelho, laranja e amarelo. Vamos lá. Então beleza. Nessa impressão aqui eu vou usar vermelho. Então eu vou despejar aqui um tanto de vermelho. Vou usar aqui um laranja. Um laranja mais puxado por um amarelo. Show. E também vou usar aqui um pouquinho de amarelo. Certo. Agora sem muito segredo nós temos apenas que esticar essa tinta. Então vou abaixar aqui para você ver. Eu vou aqui tentar dar uma pequena mesclagem na tinta. E vou cobrir a imagem. Sem sair demais eu vou dar uma reforçada. E agora a gente faz a impressão. Normalmente. Certo. Você pode cobrir empurrando se você quiser. Antes de secar qualquer coisa eu vou dar mais uma impressão. Mais uma puxada. Para a gente dar uma mesclagem melhor das cores. Já vi ali quem entra o amarelo e o laranja. Já é uma mistura maior. E agora a gente cobre. Dá uma olhada que legal. Nós viemos aqui do vermelho. Fomos para um laranja mais puxado para o amarelo. E aqui tem um degradê bem legal aqui. Bem aqui no i. Entre o laranja e o amarelo. Ficou bem legal. Então vamos secar. Certo. Agora nós vamos com uma nova. Uma nova puxada para a gente ter uma cobertura legal no tecido preto. E a gente já cobre. Você vê que a tinta acaba mesclando mesmo. Perceba que essa técnica manual nunca vai te dar uma impressão igual a outra. Então veja que aqui nesse R que o laranja invadiu bastante que o amarelo. E aqui no N o vermelho também começou a invadir bastante o laranja. Eu acho um efeito bem legal. Você poupa a dor de cabeça de fazer retículas. E dá um efeito legal. É só você se preocupar para não invadir demais a cor. Para você não perder essa mesclagem. Que deu legal aqui entre o i e o l. Aqui no G deu um degradê bem legalzinho. Vamos lá, mais uma vez. Vou só virar aqui o tecido. Show. E vamos mandar bala mais uma vez. Vou cobrir. Imprimir. Olha como esse degradê do laranja para o amarelo ficou massa. Eu espero que na câmera você consiga ver bem essa diferenciação de cores. Mas aqui comigo pelo menos está ficando bem interessante. Vou secar e vamos para a próxima demo. Beleza. A gente pega aqui e imprime. O negócio é você tentar não puxar, não perder muito a sua posição das cores, né? Então aqui está. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar como está o degradê. Vou trocar aqui de mão. Percebe? Não sei se a luz está pegando legal. Que tem um degradê bem interessante aqui. Entre o vermelho e o laranja. Entre o laranja e o amarelo. E é assim em toda impressão. A sua tela fica parecendo isso. Na hora de guardar essa tinta, você tenta pegar, devolvendo o pote, só as áreas que não estão muito contaminadas com outra cor. Por exemplo, essa interseção aqui vai direto para o lixo ou para um pote em que eu consiga fazer uma mistura de cor secundária. Um laranja mais clarinho para o amarelo. Certo? Se não é bom você ficar jogando tinta fora. É bom você tentar usar em outras misturas de cores. Beleza? Então, é isso aí. E vamos lá. Bem, você viu como é simples fazer um degradê manual em serigrafia. Tudo o que você precisa de uma tela. Chapada ou reticulada, tanto faz. E colocar ali a quantidade de tintas que você quiser. A dica é você tentar não mexer demais o rodo durante a estampagem. Certo? Para que as tintas não saiam do lugar ali na hora da puxada. Beleza? Outra forma de fazer um degradê desse seria, como eu já falei, usando várias telas. Nesse caso, dessas estampas aqui, três telas, cada uma. Usando a reticulação para dar aquela passagem entre uma cor e outra. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, você já sabe. Aperta esse botãozinho aqui embaixo do vídeo do YouTube. E clica no botão se inscrever. Para você sempre ser notificado quando tiver uma aula nova. Show? Então é isso aí. E até a próxima. Tchau. Tchau.